E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, hoje vai ser o review e o teste de uma bike aqui que eu creio que é o futuro das bikes pessoal É a bike elétrica Então a gente pegou aqui uma bicicleta elétrica da Caloita, aqui ó meu pai A bike elétrica ali Então o que vai acontecer? Meu pai faz 7 meses que não pedala, então a gente vai fazer um pedal hoje Vamos fazer um pedal aí de uns 60km E é um pedalzinho assim que tem uma subida bem puxada E a gente vai fazer o teste dessa bike e ver o que ele acha dessa bike É, um ano atrás eu fiz esse pedal Cheguei morrendo, fiquei para trás de todo mundo Tive que empurrar a subida, vamos ver hoje como vai se comportar lá na subida É isso aí, vamos lá Então pessoal, depois eu explico melhor a bicicleta e vamos rodar Tive que empurrar a bicicleta e vamos rodar Então pessoal, cheguei aqui ó, olha quem está chegando logo atrás É a bicicleta elétrica ali ó Aqui é bom, aqui é beleza Pessoal, agora fazendo a introdução aqui da máquina Ela não é uma bike com motorizada, vamos dizer assim É, não é uma bike motorizada, ou seja Você tem que aplicar a força no pedal para ela funcionar Ela tem um potencímetro, para quem não sabe o que é potencímetro É o que mede a força que você está fazendo Então pessoal chegando agora ó E a bike já está aqui Então ele mede a força que está fazendo e multiplica essa força Então com a mesma força que você andaria lá atrás Você anda na frente fazendo a mesma força, claro Então é uma bike aqui no caso Que o sistema de motor dela é da Shimano O sistema 6000 da Shimano Bateria Shimano Então aqui a gente fez já 15km E ela tem autonomia aqui pessoal, no modo eco Que o meu pai está andando no modo eco Então ela tem 3 modos Modo eco, raio e normal O raio mais forte e normal é o médio E o eco é o sistema econômico que ela dura mais Então aqui a gente já rodou 16km E ela está com 134km ainda de autonomia Então é uma bike super show Vamos lá Vamos ver essa máquina na subida ali Que esse trecho aqui tem uma subidinha bem trash Então vamos lá Aí galera Chegando na subida Aqui é o comecinho dela Lanisson Seu Cráudio está lá atrás Buscar nós depois As meninas lá na frente Parei ali pegar o celular Olha isso aí Vamos subindo Vamos subindo Daqui a pouquinho vocês vão ver A subida de verdade É Já estou empenado Corri 5km de manhã Aí agora eu estou empenado Olha lá pessoal Lá na frente Detalhe é Lazarensa Estamos aqui com a Gravel Rodando com a Gravel Vamos lá Então pessoal Estamos aqui Lando os pontinhos brancos lá na frente Essa É a subida do sítio Bahia pessoal Para quem não conhece E lá vem o seu Cráudio com a elétrica Tem que fazer forte Eu vou buscar Vou buscar o Lanisson Diz ele que vai buscar o Lanisson Lá em cima Tem que fazer forte Ah toma banho Ai ai Descansar um pouco E lá vai o seu Cráudio É isso ai Lá em cima A gente vê o que que deu E ai Quem chegou primeiro Seu Cláudio ai Pegou no começo da subida Com aquela ali Eu vim Porque a outra Da outra vez que eu vim aqui Eu cheguei aqui em cima No outro lugar E morrendo Essa eu cheguei em primeiro E bem tranquilo Não tem problema Quem não é de mim Dando risada Abaixando marcha Para subir E ela veio que veio mesmo E agora repondo na paçoca ali Olha Paçoquinha Vamos lá fazer o review da bike Então pessoal Finalizando o review aqui da bike Como eu falei para vocês O motor pessoal É aqui no pé de vela Então aqui está o motor dela Com o medidor de potência Conforme você faz força Ela multiplica a sua força Gerando Uma Força para você subir Bom lembrar que o limite Da velocidade dela É 25 por hora Então a partir de 25 por hora O motor para de funcionar Entra em stand by E a bike deixa de Te empurrar Automaticamente você tem que fazer força Igual uma normal E mesmo assim Você tem que fazer força Porque se você não fizer força E ela não medir a sua potência Você não Sai do lugar Beleza? É aquela história O dobro de 0 a 0 Bateria Então a bateria dela aqui pessoal Então a gente fez até agora Já uma de Ó Ela tem autonomia aqui no Eco De 61 km Vocês vão ver agora A quilometragem que a gente fez Até agora Então até agora Fizemos 29 km lá pessoal Então vamos Continuar lá o review Ô Lanço Deixa eu fazer o review dela Lanço É Trabalho Então pessoal Como eu falei O pé de vela é do próprio motor Com coroa 38 Ela vem original com a coroa 38 Câmbio traseiro Ah Essa daqui É a Caloi Elite E-Vibe Modelo elétrico da Caloi Elite Então ela vem com o Deore M6000 K7 1142 Pneu ela vem com o X-King Com o 2.2 da Continental Aros da Vezan Vem o modelo Level Da Vezan Nesse caso A gente fez duas alterações Que foi Selim Colocamos aqui um silinho 5.5 Da Specialized Né Canote Original FSA V-Drive Suspensão 30 Gold Então Suspensão 30 Gold Da RockShox Suspensãozinha bem legal Bem funcional E o grupo Deore Né Então 10 Velocidade Deore Freio Shimano E aqui Outra modificação que a gente fez Foi a luva A gente colocou Uma luva Specialized Um detalhe da luva original dela Ela não dá uma boa aderência Um bom grip Então a luva fica rodando Essa da Specialized Ela tem o parafuso Então ela tem o parafusinho aqui Para firmar a luva Aqui está o sistema Da bike Então aqui Ela dá Autonomia De cada De cada Ponto E aqui O modo que ela está Nesse caso Ela está no modo eco Se a gente vir aqui E mexer Ela vai para o normal Vai para o high Diminui normal Eco E também desligado Então Eu fiz um pedal Com essa bike Andei bastante no desligado Na reta E tal Então você consegue Fazer um pedal Então nesse outro Botãozinho do meio Você muda o painel dela Então aqui Tempo De rodagem Nesse caso A gente não zerou O odômetro dela A distância Então ela está com A média De 19.7 Porém Ela está com a distância De 80 km Porque eu rodei ontem E não zeramos Hoje na hora de sair Então o odômetro 192 E como Aqui o range Que é Como eu falei Para vocês A distância Que ela ainda roda Com essa carga Da bateria E aqui em cima Aparece A bateria Dela Então ela ainda está Depois de 30 km Ela ainda está Com 76% De bateria Então pessoal É No começo do vídeo Eu falei que era O futuro das bikes Por que Essa bike Pessoal É justamente Uma bike Que proporciona Integração Ou seja Que nem nesse caso Do meu pai Que está 7 meses Sem pedalar Com a bike normal Ele não faria Esse pedal Com a gente Então ele Ou se ele Fizesse Ele sofreria Demais Então O esposo Pedala A esposa não E quer acompanhar O esposo Essa é uma bike Que vai suprir Esse caso Ou o contrário Também Vai suprir Então assim É uma bike Que nesses casos Pessoas mais de idade Em vários pontos É uma bike Que vai proporcionar Uma diversão E também Um exercício físico Porque como eu falei Para vocês Sem fazer força Ela não anda Para todo mundo Então é isso aí Pessoal Aí galera Acabamos de terminar O pedal Aqui Seu grau de estar Cansado Igual nós Cansado Do mesmo jeito Papai Você está cansado Aí Acima do 25 Ela corta Aí tem que Tem que apanhar A força Para acompanhar O pessoal Porque senão O pessoal vai a 30 E ela é 20 kg Então tem que pôr bem mais força Do que a pessoa A hora que cai Na subida vai embora Mas no plano Olha lá pessoal Fechou Aqui 61 km Ponto 61 E ela ainda tem Autonomia Pessoal Para rodar aqui No modo eco 58 km Ela está com A bateria Aqui Deixa eu achar Aqui A bateria dela 47% De bateria Depois de 61 km De mountain bike Então quer dizer Aí que a bicicleta Roda nada Nada E uns 100 km A 120 km De mountain bike Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do review Dessa máquina Aqui Do vídeo Da Calói Elite Elétrica E Vibe Deixa o like No vídeo Se inscreva no canal Não se esqueça De deixar o like Pessoal É isso aí Valeu Falou Até mais A E N Obrigado.